Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Nicole e vocês vêm duas ao meu canal e no vídeo é isso aqui junto com a minha prima Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo bom E gente, nesse vídeo eu tô pelo celular, por causa que, eu não tô da casa né, eu tô gravando com a minha prima, então eu tô na casa da minha prima E essas coisas, então eu tô pelo celular Ó gente, vamos lá empurrar as pessoas Eu não vou empurrar porque eu gastei todos meus robux, tá? É, mas a Camila vai pisar nele É Malvadas Malvadas, vamos? Eita, que te deu Vai que eu pulo, vai que eu pulo Agora foge, Mifo Mifo, vai nos perseguir a vida inteira Ah não, vai, graças a Deus que não Vai dormir, bacon hair Vai, 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 empurrar eles Aí, agora é piso, pisa Pisa, 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 pisa Tá bom gente, agora vamos ao outro Bora, bora nesse aqui Gente, esse jogo é muito maluco Para, para Gente, as pessoas Olha aqui, ó, leva esse ladrão aqui Ele tem uma cara, olha aqui A roupinha de eu Ei, menina Agora pisa em cima, vai Vai, Niki, sai Sai, Niki, sai, Niki Cadê tu? Cadê tu? Aqui, ó, tá atrás de você Ah, tá ali Vem, aqui, ó Bora, bora, bora Aqui, ó Ali Tem duas? Tem duas, porra aqui, ó, desse lado assim, ó Eu vou empurrar esse aqui Que isso, gente Vem, Niki Cadê você? Aqui Aqui, ó Nossa, a pessoa sumiu Gente, o que é isso? O meu braço E cara, cadê você? É, Niki Oi? É, pula aqueles dois ali Tá, cadê? Aqui, ó Ali, vamos, bora, bora Fica, fica assim, ó De ladinho Fica longe, fica longe Fica assim, ó, tá? De ladinho E pula Aí, vai Pula, menina Bora, bora Pula, 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 pula Tudo bom, vamos, bora, vamos, bora Tudo bom, agora corre Sai daqui, perua O que? Eu não sou... Eita Eu não sou ônibus Eu não sou ônibus Tá, agora, gente, bora Vamos embora Doente Bora, gente, bora Vamos, Mili Tá, bora Olha, empurrou a menina Empurrou a menina, eu empurrei também Cansei de jogar isso Cansei de jogar isso Bate ela, bate ela Pronto Pula Pula, em cima, primeiro Pula, aí, agora 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 a gente foge Eita, Nicole Eu acho que ela tá vindo, hein Acho que não Pronto Empurrou a ladrão de novo Eita, empurrou a ladrão de novo, velho Gente, os pessoas aqui Vamos, agora foge, Camille Pode, pode, pode Mille, vamos, vamos ali Vamos ali empurrar mais pessoas Cadê as pessoas? Ali tem uma menina Ali tem uma menina empurrando todo mundo Uma menina empurrando todo mundo Tem que empurrar ela Se ela empurrar todo mundo Tem que empurrar ela Aê Empurrei as duas Empurrou as duas Aí pula A gente pula Só pula Só pula Ei, pode 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 Isso que eu nunca Eita, Nick, Nick, Nick Ai, que susto, velho Ai, minha filha Eu tava me perseguindo Socorro, help Que susto Eu empurrou essa pessoa Esse... Esse... Ai, o quê? E morreu Ai, Nick Eu tava lá Eu quero que... Ai, eu quero que... Tá no cara e pula Bora Ai, vambora Ai, que susto O que tá vindo aqui, gente? Ah, não Não sei Tá bom, vamos Tá, gente Agora bora empurrar mais pessoas Oi Tudo bom, né? Desculpa Carinha triste Ok, né? Tá bom Vai, Nick E pula a outra Empurrei Pula Pula Gente, a gente tá fazendo isso Porque é engraçado É muito legal, tá, gente? Não, mas não é engraçado Quando a pessoa fica te perseguindo Por umas 50 mil vezes Vamos empurrar mais pessoas É, Nick Eu não sei Vamos empurrar Empurrar ela? Ah, não Você não tá aqui Cadê tu? Cadê tu? Ei? Oi Cadê tu, Nick? Ai A mim Pera aí Eu tô aqui no triozinho das pessoas Eu vou colocar A mimir Mentira Ah, da Tags Que raiva da Tags Tchau Plena, né? Tchau Essa menina Ela tinha me empurrado Uma menina de chapéuzinho vermelho Sumiu Sumiu Não, essa menina aqui Essa menina aí, ó Chapéuzinho vermelho Ui, a menina me empurrou Não, eu pulei em cima da cabeça dele E cai no chão Nossa, linda posição que eu estava Ai, eu vou empurrar, velho Não, Mia Quando você pula em cima da cabeça de alguém Ah, tá É porque eu tô com o meu pulo aqui É Eu acho que é perfeito Irrita Ih, você empurrou? Empurrei agora, gente Gente, gente Ai, não, tá me empurrando também, gente Ok, ó Gente, vou empurrar ali, bem, gente Ah, vamos Mia, vai no balão Vamos no balão, Camille Vai no balão Vai dar, não vai dar Vai dar sim Ui, não Não consegui também Na próxima a gente vai É, a gente põe as pessoas Eu vou ficar aqui na bomba Gente, são setenta minutos Setenta minutos Não, setenta segundos Pra, pro balão voltar Gente, vai, 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 vai Voltar, vai voltar Ai, meu Deus, não Mia, Mia Aqui, Mia Vai, 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 gente Vamos subir Já empurra eles aí Não, não Vem empurrar depois Vem empurrar depois Empurra quando eles estiverem lá pra baixo, tá? Meu Deus Gente, fica em pé Cuidado Ali, Anical Empurra ela Vocês não Ai, caiu Nossa, eu não Eu não, eu não Gente, gente Nossa, que sábio, gente Você caiu? De cara no chão A Mimi Nossa, minha mão ficou Mas ok, né? Ai, tinha duas bombas perto de mim Ui, a Camille ali Vem, Mimi Vamos, vamos Abaço, abaço Abaço Ei Nossa, ele pode tchau Não, eu não vou ir longe Mas ela nunca vai conseguir Ai, eu vou longe Eu vou longe Eu vou longe De novo Quase, quase, quase Não, eu vou ficar deitada Vou ficar deitada Ai, eu não vou ir longe Eu, a menina Nossa, nenhuma bola tá me atacando Tchuno Ah, vai, vai, vai Não, não Nossa, eu voei Ah, eu falei Outra Socorro Ai, gente Não tá conseguindo levantar Socorro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tadinho 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 Eu vou ficar perto dessa pessoa aqui Pra ver a bomba Voar com os anjos Ai, eu vou Ai, eu voei Eu que voei, gente Ai, porque eu tô indo também Não sei Ai, ó Vou, vou Ai, qualquer bomba Ai, morri É tão legal Vamos, Mi Ai, eu quero ir mais Você quer mais? É legal É legal Cadê? Nicole, eu tô de pessoa aqui Bora Ah, zero, vem Eu voei Eu vejo, eu vejo Vem, Nick, aqui Vamos, bora, bora Bora, bora Vem, porque tá zero ainda Pronto Agora tem que apertar Sim Aí, eu apertei Pronto, vem Vem Bora, bora, bora Nicole, agora fica deitada Fica deitada Pra você ver Tá Porque não cai Aí, do nada eu caio Ok Empurra as pessoas O que aconteceu? Jesus, gente Mas já, gente Eu, eu, deitando aqui A menina empurrando Nicole, empurra todo mundo Empurra todo mundo Tá, vou empurrar Só empurra Ai, Nicole, eu vou cair Eita, minha, minha, quase caí Nossa, eu empurrei a pessoa Mentira O que que aconteceu? A menina colocou bomba Mentira Minha cabeça tá voando Não, pera Parece que eu vou tirar um print Nicole, olha isso aqui Tipo Olha isso aqui E olha no meu Olha isso aqui no meu Olha isso Eu tô bugada Gente Vem, eu tô bugadinha, gente No momento Se você tiver que ver Eu tô vendo as pessoas Mas Tira print, Mi Tira print, vai Tá no meu também, Mi Tá? É que eu não consigo levantar Eu sim Você consegue? Cadê você? Tô Tô em algum lugar do mundo Olha aqui, Nicole Olha aqui, Nicole Olha você Nossa, tem ali Água, água Água Fica na água Fica na água Tá, tô indo, tô indo Tô indo Hacker Verdade, pode ser hacker Ai, meu Deus É muito engraçado Amei Ai, Nick Nossa Gente, meu celular vai travar Se fosse no PC Já era meu PC Ui, hippie PC 2019 2019 Ou 2021 Ô, gente Eu quero subir Ui Uau Nossa, gente Amei Vou tirar print Vamos tirar print Gente, não é pedido Que a gente encontrou Um hacker na partida Então, gente Oi, Nick Oi Oi, Nick Vem, Mi Jesus, olha lá pra baixo Vai lá pra baixo O que? Tipo Debaixo da água Ah, normal Normal? Eu não tô conseguindo abaixar Não, nem eu Ah, não consegui sim Não consigo, parece Ah, tô voando Ah, lagou Não, não, não Tá invisível Mentira Eu tô voando ainda Ah, eu vou sair do mundo Quer ver? Ah, não Mi, fica parada Gente, que engraçado Não, as pessoas Não Eu Que engraçado Tipo, gente Tem hacker na partida Seu ainda tá sim? Sim Pra todo mundo deve tá É, deve ser Olha, velho Pra todo mundo deve tá lagado Vixe Olha, gente Então tem hacker meu Tá pensando que era só pra mim, uai Olha aqui Olha aqui Parou todo mundo Parou todo mundo Tá, gente Agora Gente, mas esse foi o vídeo Pra vocês que tenham gostado E quando você saiu do mapa? Sai não Você saiu do mapa Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Ativar o sininho De notificação Pra não perder nenhum vídeo Um super beijo Tchau 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 Tchau